São hoje dia 26 de janeiro de 2015, são 8h30 da manhã, rodovia Regis Bittencourt BR-116, próximo a cidade de Correia Pinto, estado de Santa Catarina, sentido sul. Contar uns casos, eu sei o pessoal que gosta dos casos do tempo de polícia. Certa feita, trabalhava eu lá em Itapiro Sul, cidadezinha aí do estado do Paraná, destacado lá no destacamento dele, acho que era Rio Branco do Sul, se eu não estiver engano, é Rio Branco, é Rio Branco do Sul, aos 30KM de Curitiba. Trabalhava eu e o Cabo Silva, o Cabo Silva é um antigão de polícia, 500 anos, cheio de malandragem, cheio de esquema. E rapaz, recebemos um ofício da prefeitura que solicitou o apoio da viatura para uma festa que ia ter lá na Barra do Jacaré, se eu não me engano. Um lugarzinho próximo que tinha, próximo, modo de dizer, uma quebrada que tinha filho do mundo. Haja vista que, cada vez que fazia festa lá, tinha uns irmãos lá, uma família, não se chamava, subnome de valente, se eu não me engano, o subnome era valente mesmo. E esses caras estragavam tudo a festa, rapaz. Entravam no salão a cavalo, e davam a chicotada nas pessoas, e não dava pra fazer festa lá. Os caras bebiam e faziam o feio porque estragavam a festa. E daí, pra ter apoio da polícia, pra cuidar da festa, foi feito um ofício de solicitar a viatura lá pra dar apoio na segurança da festa. Aí foi destacado eu e o meu parceiro, o Cabo Silva, pra ir cuidar dessa festa. Mas era um domingo, amanhã, não lembro a data especificamente. Aí foi destacar lá, chegamos lá, rapaz, longe, morador longe, e estrada de chão, barro, uma dificuldade pra chegar lá que não foi fácil. Eu tô imitando já o Gerardinho Nogueira, viu? Só pra dar uma ênfase na história. Aí, tava lá, eu achei que permanecer na festa até terminar a festa, né? Aí, chegamos lá, rapaz, cedo, era umas oito e pouca, mais ou menos. E quando era nove horas, assim, o churrasco já tava tudo assado. Pensa, num canto assim, aquela churrasqueira, uma grelhona lá, já tava assado já o churrasco, empilhado no canto da grelha lá. O almoço da igreja, da festa, né? E todos os espetos de taquara, de pau. E não tinha luz, não, viu? Era só a luz normal ali. E nós ali, rapaz, a festa andava bem e tal, por ali. Cerveja era quente, pra vocês terem uma ideia. Pensa numa paulada nos rins, rapaz. Não tinha gelo, não. Tinha freezer, não tinha nada. Cerveja quente. O cara pegava de dentro de uma caixa, passava um pano pra tirar o poeirão e dava na garrafa. Não tinha nem copo, não. E o churrasco, o cara ia lá, enfiava um espeto num pedaço daquele churrasco e o cara saía com aquela taquara, aquele pedaço de carne da mãe e a cerveja aqui do outro. E saía ali, comia por arredor mesmo. Não tinha muito lugar ajeitado pra comer, não. E eu achei estranho. Porque uma hora eu vi o cara crocado lá atrás de uma árvore. Ela falou, o cavalo, aquele caboclo que tava fazendo as necessidades ali, rapaz. O cara agachado lá, sentado nos garrãozinhos, assim, tipo aquele caboclo mesmo, né. Aí ele falou, não, rapaz, o cara tá armoçando. Aí lá eu falei, mas eu virei um pouco mais de lado, olhei assim, o farrapo, mas olha o tipo da criatura, cara. O cara agachadinho lá, com aquela... O cara, mas era muito estranho aquilo lá. Não tinha prato, faca, essas coisas. Era espetado ali, pão, no espeto, e o cara se ajeitava ali pro vento. E o cara tava lá, tomando aquela cerveja quente, e comendo aquele churrasco, parecia mais uma sola de sapato, tá. Desde as nove horas da manhã já tava assado o churrasco lá. Mano, tá aí, tá tudo bem ali, né. Daí, quando deu lá uma hora maior, o pessoal já tava meio embalado na caixaça ali. E tinha uma igrejinha do lado, uma igrejinha velha, assim, rapaz. E tinha... Tinha uma torrezinha assim, tinha um sino. Tinha uma corda que o padre já tinha amarrado lá pra cima a corda, pra piazada não ficar balançando o sino ali. E eu acho que ele não usava aquele sino, porque aquele pedaço, aquela viga lá onde ficava o sino, tava meio podre lá já. Aí o padrão, acho que não tinha recurso na paróquia ali, pra moda e arrumar ali. Enrolou a corda lá pra cima. Deixa eu que... Tá bom. E daí lá pra cima, tá lá, deu uma briga ali, rapaz. Perto da igreja, uma discursão, empurra, empurra e coisa e tal, né. Eu falei, acabou lá, rapaz. Já tá começando a encrenca aqui, né. Aí perguntamos pro festeiro ali, o veinho, falou... Não, isso aí não é nada, não. Não, isso aí deixa que eu resolvo aí já. Falei, não, mas o senhor vai lá, o senhor com essa idade aí. Não, não, pode deixar que eu resolvo. Falei, não, deixa que nós vamos lá, o senhor fica aí. Não, 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 conheço todo mundo, que ele é filho fulano, filho de espelho. É tudo gente boa, só porque eles beberam um pouco aí e tão meio alterados, mas deixa que não vai estragar a fé. Deixa que eu resolvo lá e converso. Aí, pô, foi, acabou. Esse vejo apanhado na piazada lá, rapaz. O veinho catou uma pedra na mão. Eu falei, ah, mas olha só lá. O que que o veinho vai? Vai com uma pedra na mão, Jesus do céu. Vamos matar esse veinho. Capitão, deixa, deixa. Se a coisa ficar boa, a boca ficar espírita, nós apartamos. O veinho chegou lá, rapaz. E não é que em cima daquela viga onde ficava assim, não tinha assentado ali uma cachopa de marimbondo, mas aquelas vezes, porque eram uns animais desse tamanho, assim, um feijão que era isso, viu? E o veinho chegou bem por baixo. Vocês vão parar com essa bagunça aqui para me estragar a fé, senão, e naquilo ele chamou aquela pedra lá, rapaz. E jogou daquela cachopa lá em cima, aquilo caiu no meio daquela turma que é de marimbodeiro, rapaz. Mas o estandego, ai, 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 só ele que se bateu. Mas se impô, rapaz. Não ficou um ali perto, rapaz. Tinha um caramba que levou uma ferroada daquela em cima do olho, rapaz, que parecia que ele tinha levado uns 500 socos, rapaz. Com aquela cara desse tamanho, assim, ó. E aquilo foi esparramos de jeito para tudo que é lado, rapaz. E depois... Nem correu para um lado, nem correu para o outro. Mas eu acho que uns 4, 5 ali, rapaz. Saiu com a cabeça cheia de borduada de marimbondo e o marimbondo tacando prego e vai e corre um para um lado, corre o outro para o outro. E ficou lá, rapaz, aquela cachopona de casa de marimbondo jogada no chão. E a molecada tudo correndo aí que eu falei, agora lascou, vai acabar com a festa. Esses bichos começaram a infestar por tudo aí, né? Aí veio amarrou um pedaço de estopa lá e jogou um pouco de gasolina por cima ali e jogou na cachopa de abelha lá e as abelhas pegaram e sumiram e foram embora, né? Aí, rapaz, quando foi anoitecendo que está aí para começar o baile, chegou os tardos, estragão de festa, os valentes. Chegaram lá, cavalo. Já chegaram jogando os cavalos para cá, para lá. Falei, rapaz, eu com o cabo, nós jogando truco lá com os festeiros lá e ali dançando e conversando com o outro, comendo. Aí o cabo falou, não, pode deixar que eu resolver já. Chegou e falou, você que é o fulano Adir e o outro, é eu, por quê? E esse aí, esse é o Paulo. Vem cá, rapaz, o negócio é o seguinte, nós estamos aí para cuidar da festa, mas nós só viemos em dois aí e a situação não está muito boa não, viu? E naquela vez vocês podiam dar uma ajuda para nós aí cuidar da festa, que estão sabendo aí que nosso efetivo está pouco e aí tu acabou para o mato. Aí o cabo pegou a velha extratérmica, pegou aqueles coletes à prova de bola que tinha na polícia, que estava escrito por isso militar atrás e os rapazes, eram só os dois que brigavam na festa, não tinha mais ninguém que brigava. O cabo pegou, deu um colete naqueles outros lá e escreveu num papel lá autorizando os dois que quer cuidar da festa, botou um cada lado da porta ali, o rapaz deu um baile a noite inteira, não deu uma briga, rapaz. Botou dois mais valentes para cuidar da festa, rapaz. Aquilo foi bonito demais, sabe? E os dois lá, rapaz, com a liberação com a autoridade. A autoridade empunhou nós aqui, poder de polícia, poder de polícia nós temos. Qualquer coisa, e o cabo ainda deu um algembro, qualquer coisa, vocês metem a catraca neles aí. E o cabo ficaram cuidando da festa, a doiteria, Deu um com a hora, a hora a cara dançou, derrubou um copo de um lá e já estavam meio querendo brigar ali. O cabo falou, vamos parar, vamos parar, vamos parar que aqui, os dois cuidaram da festa e o cabo jogamos o truco, dançamos a noite inteira, tomamos cerveja lá e se divertimos, não aconteceu uma briguinha, rapaz. E os dois a noite teria cuidando da porta do pai, você não deu um inquérito com um arranhão, cara. Pensa numa estratégia boa e os caboclo ficarem cuidando da festa. Eram só os dois que brigavam, rapaz. Eram só os dois que estragavam a festa. que é mítrico. está sendo a f1... e rs... e rs... e rs. E rs...